Aqui na Sertório 7193 tem a nova REC Baterias e eu vou mostrar agora um pouco do que é a loja para você amigo cliente, Sertório 7193. Baterias de todas as marcas, aqui temos a bateria Moura, vem comigo aqui, deixa eu mostrar aqui, aqui temos a Crown, aqui temos mais bateria Moura, a marca própria da REC Baterias, bateria para moto, enfim, bateria para caminhão, para ator, o que você precisar tem aqui na REC Baterias 2, Sertório 7193. E aqui ó, pioneiro, tudor, Eliar, a marca própria de novo, enfim, todas as marcas conhecidas do mercado. E aqui tá o Roberto, essa simpatia aqui que atende na REC Baterias. Deixa eu só falar do telefone, 33615871. Temos condições boas aqui, Roberto? Temos excelentes condições de venda de bateria, bateria com garantia estendida, com 24 meses que nós temos a Moura e a Tudo, bateria marca da casa, com ano de garantia, todas as baterias de qualidade, com ótimas condições de pagamento em até 10 vezes sem juros. Vem de óleo aqui também? A gente tá começando agora a fazer uma troca de óleo, onde a gente vai ter óleo da marca da Moura, e vamos estar expandindo também para comércio de lâmpadas e... Tudo um check-up básico no carro que a gente vai começar a fazer a partir de janeiro. Muito bem, vai virar quase que uma auto, peças com baterias, mas o nome? Baterias REC, agora em dois endereços. Na Sertório 4789 e também na Sertório 7193. Esse da Sertório 7193, 33615871. Vem pra cá!